Eu vou compartilhar aqui o... Bom, vamos lá. Então, a gente estava conversando sobre as reformas, escritas aí no PAEG, e a gente já conversou sobre uma reforma importante, que foi a reforma tributária, e a outra reforma também importante é a reforma monetária financeira, que, dependendo do autor, ele vai dividir em dois, três grupos. Uma parte dessa reforma monetária financeira, ele já viu que foi justamente a criação da RTL, a introdução da correção monetária via a RTL, que tem aí a... A correção monetária tem, no sistema financeiro, tem a função, vamos dizer assim, de estabelecer taxas reais de juros positivos, e, a partir delas, desenvolver um mercado de títulos, enfim, um mercado financeiro mais estabelecido, fazer aí, a partir daí, um certo aprofundamento financeiro no país, aonde esse sistema financeiro aqui funcionava até então, ele era, enfim, pouco efetivo, ele funcionava muito no curto prazo, principalmente nesse limite das taxas de juros, a dificuldade de você ter taxas de juros reais, vamos dizer assim, fazia com que você, na verdade, operasse muito no... embaixo do pano, vamos dizer assim. Então, você criava impostos, você criava, desculpa, títulos, e o título só podia render no máximo 12%, você tinha uma inflação de 15%, então, como é que você dava um jeito? Você dava um jeito, porque você acabava aplicando uma série de descontos, o dinheiro que você entrava não era igual ao valor de face, enfim, tinha aí algumas artimanhas, ou então, no lugar de você fazer operação com título explícito, você fazia operação de desconto sobre notas promissórias, mas isso é difícil você montar o sistema financeiro só em cima desse tipo de arranjo. Então, essa primeira medida aí na parte de reforma monetária e financeira é de tentar, efetivamente, funcionar um sistema financeiro, fazer funcionar um sistema financeiro no Brasil com inflação, com a ideia de inflação. Então, por um lado, você acaba com a lei do usurro, e por outro lado, com a introdução da correção monetária, você garante, pelo menos, alguns títulos tenham, vamos dizer assim, rentabilidade real garantida. Mas, ainda nessa questão monetária e financeira, tem alguns outros aspectos. Quer dizer, do ponto de vista monetário, vamos dizer assim, você tinha uma outra crítica, que era a ideia de que a política monetária estava muito mal institucionalizada no período. O Brasil, diferente de outros países, inclusive latino-americanos, deixou de criar, lá nos anos 20, nos anos 30, quando a maior parte dos países criaram os seus bancos centrais, o Brasil não criou o Banco Central, na verdade, criou os instrumentos que o Banco Central atua, e deixou esses instrumentos na mão do Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil tinha uma série de carteiras aonde eram conduzidas a política monetária. E conduzia-se em nome, vamos dizer assim, do governo federal. No meio da guerra, na Segunda Guerra, você criou a SUMOC, para tentar, pelo menos, ter um órgão que normatizasse, pelo menos, o funcionamento desses instrumentos, dessas carteiras. Então, você cria ali a SUMOC, a superintendência de moeda e crédito, em 44, ou 45, no governo Gavargas, e, finalzinho, no governo Gavargas, para tentar. E essa é a institucionalidade que tinha na política monetária. Quer dizer, do lado, administrando a fazenda, normatizando, junto com a SUMOC, e o Banco do Brasil executando. Então, a gente tinha muito problema, e um dos objetivos, em torno da reforma, é tentar garantir uma condição de uma certa independência na política monetária. Pelo menos, esse é o título que algumas pessoas dão, e a gente vai ver que tem alguns problemas nisso. Então, essa é uma outra parte da reforma, a criação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. Você tem, você tem mais ou menos hoje, o Conselho Monetário Nacional como órgão normativo da política monetária, e o BACEN como órgão executor da política monetária, deixando o Banco do Brasil, continua sendo, talvez, o Banco do Governo, onde o Governo tem suas contas, faz seus pagamentos, enfim, e o Banco Comercial normal. Um detalhe importante aqui, e isso é importante muitas vezes quando a gente fala em independência do Banco Central, é perceber que o Banco Central brasileiro é um banco que tem mais do que a função só de política monetária. ele tem a função no Brasil também de ser regulador e fiscalizador do sistema financeiro. Em alguns lugares, você tem dois órgãos separados, um que faz política monetária de fato, e um outro órgão que regula o sistema financeiro, normatiza todas as regras financeiras de você ter, vamos dizer assim, uma certa estabilidade, de você ter problemas de risco, etc., estão muitas vezes sendo olhados, tem uma inspeção de bancos, um órgão desse tipo. Inclusive, no Brasil, em 21, foi criada uma inspetoria de bancos que tinha um pouco esse papel de fiscalizador. Mas, no Brasil, o Banco Central vai operar a política monetária, vai ser o órgão normatizador e regulador grosso do seu financeiro, financeiro, tem algumas outras regulações para a CVM, tem, enfim, algumas outras regulações em subsetores específicos. O Banco Central também, de certa maneira, controla a parte cambial no Brasil. Então, muitas vezes, quando a gente discute hoje no Brasil a independência do Banco Central, a gente está falando do Banco Central todo mesmo, a gente está falando sobre a política monetária. Para muita gente, a criação do COPOM já foi uma espécie de uma independência na parte da política monetária, que pelo menos é um passo nesse sentido. e outros que não querem, na verdade, a independência da política monetária, querem justamente o contrário, querem a independência da regulação financeira. Pergunta para a Fibraban, estão talvez mais favoráveis a que tenha um alto gerenciamento do seu financeiro, uma autorregulação, uma autofiscalização. Enfim, tem aí, então, algumas discussões quando você fala em independência do Banco Central, regulação do sistema financeiro, o que você quer exatamente do Banco Central brasileiro. De qualquer maneira, você tem, então, um órgão, você monta aqui, então, a organização clássica, um órgão normativo, e a ideia é de que esse órgão normativo tivesse uma certa... ele seria o órgão normatizador da política monetária e ele tivesse uma certa proteção, ele tivesse uma certa proteção a essas injunções políticas na condição da política monetária. Então, a ideia era que o Conselho Monetário Nacional fosse, vamos dizer assim, uma fortificação contra essas questões políticas, mas quando a gente olha na prática, o Conselho Monetário Nacional, como foi criado e como se levou adiante o Conselho Monetário Nacional no período, essa é a primeira crítica, essa reforma. Há uma fortíssima ingerência política no Conselho Monetário Nacional nesse período. O Conselho Monetário Nacional hoje, hoje também, enfim, tradicionalmente, aqui mais recentemente, era composto pelo ministro da Fazenda, pelo presidente do Banco Central e pelo ministro do Planejamento, nessa época, aqui em 64, 65, ele vai ser composto pelo ministro da Fazenda, pelo ministro do Planejamento, pelo presidente do Banco Central compõe o Conselho Monetário também, mas tem mais uns seis ou sete ministros, o ministro da Agricultura, o ministro da Indústria e Comércio, o ministro do não sei o quê, tem três ou quatro pessoas da sociedade civil, o sistema de bancos, a Fiesp, sei lá mais o quê, é justamente o contrário, você está pondo lá um monte de lobos para cuidar da galinha, certo? Quer dizer, então, há a pretensão de um certo isolamento da normatização da política monetária em relação às questões políticas e, na prática, é o contrário, uma enorme ingerência política no próprio Conselho Monetário Nacional. Então, essa é a primeira crítica que se faz a essa reforma. A independência da política monetária que estava sendo construída não foi tão independente assim. O Banco Central, por sua vez, ele vai ter, então, os instrumentos normais, vai fazer o compulsório, você imagina que antes o compulsório estava na mão no Banco do Brasil e tinha que decretar o compulsório dele mesmo, certo? Quer dizer, então, tinha que recolher o compulsório do próprio Banco do Brasil. Então, às vezes, ele esquecia, vamos dizer assim. Então, tem lá os instrumentos clássicos, o compulsório, tem lá os empréstimos para os bancos, os empréstimos de liquidez, então, tem todos os instrumentos que acabam caindo no Banco do Brasil, no Banco Central, desculpa. Mas tem aqui, então, formalmente, parece bem bonitinho, tem essa decisão de envolver a fiscalização e a regulação do sistema bancário, ou financeiro, enfim, vários países também tem, não é problema, mas tem duas coisas esquisitas nesse Banco Central, que foi criado aqui. A primeira coisa esquisita é a relação dele com o Banco do Brasil. É óbvio que, no curto prazo, você está com o Banco do Brasil, que tem os seus instrumentos, tem os instrumentos de política monetária que estão na sua mão e que vão repassar esses instrumentos para o Banco Central. Então, por um período de tempo, você até imagina que exista aí uma relação meio híbrida, meio complicada, enfim, nessa transição entre o Banco do Brasil e o Banco Central. Mas, durante 20 e poucos anos, ficou nessa conta da transição um troço chamado conta-movimento, certo? Quer dizer, que, na verdade, que permitia ao Banco do Brasil sacar no Banco Central a descoberta. Então, vamos supor, um belo dia o Banco do Brasil fez operações e, enfim, não fechou o caixa. Então, o que ele tem que fazer normalmente? Ele tem que ir no mercado, buscar dinheiro, fechar no interbancário, ou então, pode até recorrer ao Banco Central, liga para o Banco Central e fala, olha, você não tem uma linha de empréstimo para mim fechar aqui? para eu fechar minhas contas aqui, mas nessa época, não, o que ele tinha era uma conta que ele podia sacar sem problemas, certo? Então, ele vai lá, não fecha as contas e pega o dinheiro do Banco Central e não precisa nem dar bom dia para o porteiro, certo? Quer dizer, você tem essa chamada conta-movimento, certo? Quer dizer, é uma porta aberta do Banco do Brasil para ele resolver seus problemas de liquidez ou seus problemas de caixa, certo? Quer dizer, ao longo do dia, isso perdurou 20 anos, certo? No começo, você permitiu isso enquanto você estava transitando os instrumentos, você até entende que tem alguns momentos que antes estava sendo operado aqui, opera ali e tal, mas depois, aí a desculpa que você tem até pouco tempo atrás, pouco não, já faz um tempo, mas de que o Banco do Brasil faz algumas operações, por exemplo, de crédito agrícola, que não faria se fosse um banco comercial público, como é um banco do governo, ele faz essas operações, então ele cobra juros mais baixos porque o governo obriga, porque não sei o que, certo? Tudo bem, certo? Quer dizer, mas não é daí que ele possa ir sacando do jeito que ele quiser, certo? Quer dizer, o que normalmente se faz nesses casos que certa empresa, mesmo que pública, faça uma operação creditícia com o setor privado, certo? Quer dizer, com juros mais baixos do que ele capta, vamos dizer assim, isso por obrigação do governo, que o governo pague a ele esse diferencial de juros, e você escreve isso numa linha do orçamento, diferencial de juros você paga ao Banco do Brasil para executar a política agrícola, normal, volta e vamos embora, certo? Quer dizer, não tem problema nenhum, certo? É mais do que normal, lícito, sem problema. Você pode perguntar por que o Banco do Brasil, por que não foi Itaú, mas enfim, faz parte. Agora, essa ideia de que você pode sacar descoberto, isso virou uma festa, porque a gente perde completamente o controle, o Banco Central, no fundo, volta a valer aquela máxima, certo? Que para controlar a política monetária no Brasil, precisa controlar o Banco do Brasil. Então, se as operações ativas do Banco do Brasil começam a ser exageradas, se ele for um banco normal, ele vai controlar essas operações ativas pelos seus indicadores internos, mas quando ele tem problema nesses indicadores, ele vai lá e ganha a liquidez que precisa no Banco do Banco Central, etc. Aí faz o que ele quiser, certo? Quer dizer, ele presta para o que ele quiser, se o cara age implante, não age implante, 20 vezes, tanto faz, certo? Você não tem um controle nessa história. Então, essa conta-movimento é uma coisa muito extrema que pessoas como Roberto Campos, como Bulhões, como Daniel Nogueira, todos esses caras que atuaram no Banco Central nos primeiros anos permitiram a existência. É óbvio que você tem do outro lado o motivo disso, certo? O Brasil continuou sendo um dos setores políticos mais fortes que tinha e você esconde muita operação de ajuda, vamos dizer assim, a certos setores via essas operações do Banco do Brasil e o Banco do Brasil em troca tem uma uma entrada também facilitada nas condições de financiamento do Banco do Brasil, do Banco Central e no fundo existe o que a gente chama de um orçamento nessa época, um orçamento monetário que é uma verdadeira caixa escura da setora e não entendo nada do que tem lá dentro, certo? onde gerou, qual é o custo fiscal disso, quanto está se gastando, não tenho a mínima ideia. Ainda mais, certo? Que aí a terceira crítica a essa reforma, que na existência não só desse orçamento monetário, certo? Mas que o Banco Central operasse várias políticas de fundos, de programas, onde ele opera com o setor privado, direto. Então, você vai ter fundos e programas ali que no fundo implicam em gastos que seriam fiscais no sentido de que são juros mais baixos, certas facilidades aqui, coladas, que são operadas, que deveriam ser operadas ou pelo Tesouro ou pelo próprio Banco do Brasil com essa questão aí de pagar para ele os juros de diferenças, etc. Mas que são operadas diretamente pelo Banco Central, certo? Quer dizer, então o Banco Central ele empresta para os meus amigos aqui, certo? Aqui de Ribeirão Preto que plantam cana, certo? Diretamente, certo? Para empresas aqui, etc. Tem várias operações também com bancos, certo? Falar, se eu te empresto tanto, se você emprestar tanto para fulano, né? E questões diretas. Normalmente o Banco Central só pode ter operação financeira com o setor bancário, né? Pode ter com o setor privado direto, né? Pelo menos é o que ensina as boas regras de política monetária, né? Ou de organização do sistema bancário, do sistema, enfim, de operação do Banco Central. E no Brasil tem essa história, certo? Tem lá a conta de pro-argo, sei lá que diabo, acho que eu, outro dia eu vi, acho que está no texto do pastore, certo? Isso que eu chatei para vocês, sobre o PAER, que tem lá os vários fundos de programas que o Banco Central operava, como eu disse, inclusive com o setor privado, não com os bancos privados, com empresas não bancárias direto. Isso tudo inserido num tal de um orçamento monetário, que é, como eu disse, um lugar absolutamente, você não tem ideia do que está acontecendo aqui. Então, quando a gente vai fazer a conta do déficit público brasileiro, você vai lá hoje, tem lá, NFSP, bonitinhos e tal, e tem lá Banco Central, o Banco Central é um dos órgãos que você tem, déficit, não sei o que, despesa e tal, e o Banco Central não tem todos esses fundos de programas que ele opera, que ele operava. Nessa época, você, além do orçamento fiscal, do país, você tem um outro orçamento, que é um tal de orçamento monetário, que no fundo é o orçamento do Banco Central, onde tinha essa conta com o Banco do Brasil, esses fundos de programas, etc., e ali você não tem ideia do que é saldo, o que é gasto, o que não é, etc., vira uma grande confusão, e até hoje, muita gente tem muita dúvida de afirmar, por exemplo, que efetivamente houve um aumento, uma diminuição do déficit público aqui no primeiro ano do governo, militar, nos primeiros anos, de 4% para 1%, porque a gente não tem ideia do que está no orçamento monetário. O orçamento monetário virou, vamos dizer assim, um lugar onde você não sabe muito bem o que está acontecendo. todas as contas públicas, vamos dizer assim, no final dos anos 60 e nos anos 70, principalmente, enquanto perdurou esses buracos, elas sempre são postas em um pouco de dúvidas, porque tem o tal do orçamento monetário que a gente não sabe como. Na verdade, tem três orçamentos. Tem o orçamento fiscal, normal, tem o orçamento monetário e o orçamento das estatais ainda. Hoje, você integrou isso tudo, e principalmente o que a gente está chamando aqui de orçamento monetário, as contas do Banco Central deixaram de ser uma... Ainda são confusos para nós, mas para os entendedores desses troços de contabilidade, está mais claro. E nessa época, ninguém sabia se o Banco Central tinha gasto muito... Nos anos 70, você tem muita operação de salvar banco por aí. Você tem um monte de operações, você tem um monte de crises bancárias, etc. Até hoje a gente não sabe se o custo disso foi alto ou baixo, porque a gente não consegue ter uma ideia melhor do que está acontecendo. aliás, isso deve dar uma tese de mestrado fácil, por aí achar as fontes, achar os dados. Então, você faz, você compara com o PROER, fala, o PROER foi caro, tal. Aí tem gente que vai dizer, não, mas nos anos 70, o Banco Central gastou muito mais para salvar um monte de bancos. A gente não sabe direito, porque tudo está nesse orçamento monetário, que tem, como eu disse, vários fundos e programas de origem fiscal normal, que deviam estar no orçamento fiscal, ao normal. Então, essas dúvidas ali, quer dizer, no fundo a pergunta é, você tem o déficit público do governo federal sem Banco Central, sem orçamento monetário, e precisa saber o que tem ali, certo? se o Banco Central teve superávit ou não naquele ano, porque ele tem um monte de operação que não é típica de Banco Central, que é típica de governo, certo? Quer dizer, ou de banco tipo BDS, por exemplo. Enfim, então, você, para resumir aqui, você institucionalizou mais ou menos normalmente o que seria, um órgão ou um órgão executor que também tem um pouco de papel de normatização e os instrumentos, não são os instrumentos que todo mundo tem, não tem muito problema, mas tem esses, essa enorme ingerência política no Conselho Monetário Nacional, a conta-movimento, a relação entre o Banco Central e o Banco do Brasil, uma relação incestuosa e esses gastos, vamos dizer assim, que deviam estar no orçamento fiscal que estão ali no chamado orçamento monetário. Mas, de qualquer maneira, temos lá um Banco Central, etc, etc. E a terceira parte dessa reforma monetária financeira, na verdade, voltando um pouquinho aí aqui a ação da ORTN, certo? E da Conselho Monetária, é a parte da reforma financeira de fato. Então, o que você fez? Já com a correção monetária, com a introdução da correção monetária, você começa a criar alguns instrumentos de captação, de recursos. Então, você criou a ORTN, que é um instrumento de captação para o governo, uma nova fonte de financiamento do governo mesmo. E você vai criar outros desse tipo, certo? Você vai criar a cadeia de poupança, por exemplo. E a cadeia de poupança, você vai botar na mão de uma série de instituições, que são as APS, as Associações de Poupança e Empréstimo. Então, a ideia aqui da reforma financeira do Brasil, certo? Nesse período inicial, 64, 65, certo? é criar uma série de subsetores onde eu, em cada um desses subsetores, eu tenho algumas entidades, algumas instituições financeiras especializadas que atuam naquele segmento. E nesse segmento, ela normalmente tem um ou dois ou três instrumentos de captação, né? E assim como ela tem as suas operações ativas. Então, ela tem, é uma instituição especializada que tem uma operação passiva, uma operação de captação, e uma operação ativa, que é o que eles fazem com o dinheiro do que eles captaram, né? E você segmenta esses setores, né? Então, você vai ter as APS, como eu disse, associação de poupança e empréstimo, que captam cadeia de poupança. Você tem os bancos comerciais, que captam depósitos à vista, né? Você tem as financeiras, que captam via letras de câmbio. Você tem bancos de investimentos, que vão trabalhar, por exemplo, num outro segmento, que é um segmento mais de longo prazo, que vai fazer a operação de underwriting, etc. Então, o banco comercial, ele capta depósito à vista e empresta dinheiro, normalmente, crédito pessoal, crédito de curto prazo, desconta duplicata, faz um crédito, normalmente, mais próximo ao instrumento de captação dele, que é depósito à vista. Então, é curto prazo, empresta a curto prazo. A financeira, capta letra de câmbio, né? Letra de câmbio não tem nada a ver com taxa de câmbio, certo? Mas, enfim, é o nome que se dá, é uma espécie de debênture, né? E elas são, normalmente, as agentes que vão fazer toda a parte de crédito consumidor, né? Então, quando você, normalmente, entrava lá na Mesbla, no Mapping, você ia comprar a tua geladeira, né? Aí, você pegava a geladeira, quando você ia fazer lá o teu carnezinho pra comprar em 20 vezes aquela geladeira, nunca você pôia o pé pra sentar na cadeira lá que você tava fazendo o teu empréstimo, né? o teu carnezinho lá, lá você já não nem tava mais no Mapping, você tava sentado numa financeira associada ao Mapping, quer dizer, que fazia aí essa função de crédito ao consumidor, né? Então, as entidades de poupança e empréstimo, tá certo? Elas vão trabalhar mais com financiamento habitacional, com financiamento, de saneamento básico, elas, na verdade, fazem parte do sistema financeiro da habitação, né? Junto com elas tem o BNH. Então, a primeira coisa aqui é criar instrumentos de captação, né? Pra cada um, pra cada, diferentes tipos de segmento de mercado, de risco, de prazo, etc. Né? Em cada um, cada um desses instrumentos de captação é gerido por uma entidade, né? um banco, uma financeira, uma associação de poupança e empréstimo, alguma coisa assim, e essas entidades, esses bancos, também têm as suas operações ativas. E você segmenta essas operações, né? Nessa segmentação, uma coisa que era, no início, muito importante no Brasil, é que esses segmentos tinham pouca capacidade de se comunicar. Então, a ideia toda aqui da montagem de um sistema, primeiro, eu preciso viabilizar a poupança, sabe? Viabilizar a tração da poupança. Portanto, eu preciso ter os instrumentos de captação com rentabilidade real, né? Então, aí um pouco a correção monetária em alguns títulos e outros títulos com o fim da lei da usura, o cara pode colocar a taxa de juros nominal alta, certo? Pra tentar captar. Né? Então, tem vários mercados diferentes aí. Alguns com correção monetária, outros sem, certo? Alguns com mais juros, outros com menos juros, enfim, prazos mais longos, prazos menos longos. Né? Então, você tem esses vários órgãos funcionando, né? E esses órgãos tentam funcionar próximo da regulação que foi criada nos Estados Unidos depois dos anos 30, né? Na crise de 30, uma das primeiras coisas que o Roosevelt vai fazer no New Deal, né? É fazer uma reforma financeira nos Estados Unidos, né? Tava quebrando o banco. e a lei Stiegel, se não me engano, ela segmenta o mercado financeiro norte-americano. Então, você especializa cada entidade num subsetor e segmenta esses setores. E tenta impedir que um setor trabalhe muito no outro setor ou com o outro setor. Você divide isso. Qual é a grande vantagem disso? supondo que todos os setores efetivamente apareçam, vamos dizer assim, a grande vantagem disso é diminuir o risco de uma quebra sistêmica. Porque, por exemplo, se existir uma quebradeira ou um problema num segmento, num segmento qualquer, esse segmento provavelmente ele vai quebrar, vai ter problemas, mas ele não vai contaminar os outros segmentos. Quando você vê a crise de 2008, certo? Por que ela acontece? e por que ela se espalha pelo sistema financeiro norte-americano e mundial? Justamente porque os norte-americanos, o sistema monetário financeiro norte-americano, nos anos 80, ele acabou com essa segmentação. Ele universalizou o sistema, ele permitiu a inter-relação entre os diferentes segmentos. Então, ele aumentou o potencial de risco de um subsegmento lá atrás, ligado a hipotecas não sei aonde, via uma série de transações entre os setores, contaminasse inclusive bancos que aparentemente não tinham nada a ver com esse troço. Mas por quê? Porque houve um processo de desregulação financeira nos anos 90, nos anos 80. Quando foi regulado nos anos 30, os Estados Unidos também regulou com essa ideia de segmentação, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim. E essa é a ideia no Brasil, de criar instrumentos para viabilizar os subsegmentos, mas deixar esses subsegmentos, cada um num quadrado, e evitar muita troca de chumbo entre eles, para diminuir o risco de um problema maior. E qual é o problema disso? Se a vantagem é ter menos risco, o problema é que é caro. Porque você não tem os ganhos de eficiência que você pode ter juntando todos numa plataforma só, na época, inclusive, se você vai na tua empresa de poupança, é uma agência, é um lugar totalmente diferente do outro. É a Avenida Paulista, 1500, não sei o que, associação de poupança e empréstimo. Ah, mas eu quero ir no banco, meu banco comercial, minha conta corrente. Ah, tua conta corrente está lá embaixo, na barra onde está com a Teningra. São locais diferentes, sabe? Bancos diferentes, CPF, CGCs, CNPJs diferentes. Então, essa era a ideia. Então, construir um sistema financeiro segmentado, não sei o que dizer, com, tentando, vamos dizer assim, mapear praticamente todos os segmentos. E aí você cria, inclusive, alguns subsegmentos mais genéricos. Você cria o subsegmento da habitação, que é o sistema financeiro da habitação, cria um banco próprio para isso, o BNH, que está por trás de uma boa parte dessas APS, essas associações de poupança e empréstimo. Do outro lado, você tem, inclusive, um segmento nacional de crédito rural, que pega todo mundo que opera com crédito agrícola. Então, você vai tendo essas sub-áreas, etc. E tem uma área mais de curto prazo, banco comercial, as áreas de médio prazo, financeiras, as áreas de um pouquinho mais longo prazo, com habitação, BNH, poupança, etc., os bancos de investimento fazendo longo prazo, e é essa a ideia. E aí, como é que isso funciona? Essa pergunta, como é que vai andar isso para frente? Alguns desses subsegmentos vão funcionar super bem. as financeiras, no primeiro momento, vão bem, elas são as responsáveis por todo o crédito consumidor do milagre. Já nos anos, final dos anos 70, muitas delas vão ter problemas, vão quebrar. A cadeira de poupança é um sucesso, certo? A arrecadação dessas cadeiras de poupança também vão muito bem, etc. Os bancos comerciais, enfim, funcionais. a parte mais de longo prazo, aí tem mais dificuldade. Os bancos de investimentos privados não vão muito para frente. Vamos lembrar que no Brasil já tem os bancos de desenvolvimento público que atuam no mesmo segmento. Então, já tem o BNDER nessa história, tem o Banco do Nordeste, tem o Banco da Amazônia, que atua um pouco nessas áreas, e tem os bancos estaduais que vão entrar nesse jogo também. BADESP, BADERJ, etc. que são os bancos de desenvolvimento dos estados, certo? E algumas desses bancos de investimento de longo prazo também, você tem, alguns bancos comerciais também atuam um pouco no longo prazo, por exemplo, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, enfim, tem algumas interfaces, mas o grande problema é que esses bancos de investimento têm dificuldade em captar recursos de longo prazo. E um dos motivos pelos quais os bancos de investimento têm dificuldade de captar recursos de longo prazo, por mais que tenha tentado criar alguns instrumentos para isso, essa captação, no fundo, o governo já pegou isso na mão dele, certo? Quer dizer, os grandes poupanças de longo prazo no mundo são a questão das aposentadorias e a questão, vamos dizer assim, de risco, de perder o emprego, então, o sistema de aposentadorias e outros riscos também de perder emprego e tal, que vão ser cobertos no mesmo momento que você está fazendo essa reforma, você está criando o fundo de garantia. Então, o fundo de garantia também é um recurso de longo prazo em tese. Então, esses bancos de investimento estão concorrendo para captar recursos com o governo. E a taxa de juros de curto prazo no Brasil sempre foi muito alta. Então, é meio complicado para esses bancos funcionarem. esse segmento não funcionou muito. Os outros, mais ou menos, funcionaram bem. Mas, só para terminar nossa historinha aqui, tem uma coisa que vai mudar esse jogo, que é a entrada em cena do Delfim. O Delfim Neto, ele não gosta dessa história de segmentação muito. E ele vai reverter um pouco essa ideia de segmentação para a ideia de conglomeração, que seria o anteposto. E ele fala, olha, isso é muito caro, as taxas de juros no Brasil são muito altas. Uma forma de diminuir, inclusive, o próprio spread do sistema, é permitir alguma conglomeração. E botar, ganhar um pouco de escala, ganhar em termos de sinergia entre essas operações. Então, por exemplo, ele vai permitir, mesmo que exista um banco comercial e uma empresa de caderno de poupança, que sejam duas empresas diferentes, ele vai permitir duas coisas. Que essas duas empresas diferentes sejam de um mesmo dono, que era proibido antes. Então, você vai ter o Bradesco, por exemplo, o Bradesco podia ser, ou ele era banco comercial ou era outra coisa. Então, ele era banco comercial. Agora, você pode ter o Bradesco, banco comercial, CNPJ, número X, e o Bradesco, associação de poupança e empréstimo, com outro CNPJ. Todos subordinados ao Bradesco Holding, com outro CNPJ ainda. Então, são dois Bradescos diferentes que atuam, um com o banco comercial, outro com a entidade de poupança. Então, a primeira coisa que ele permite é esses dois bancos juntarem, participarem, enfim, ter o mesmo dono, vamos dizer assim, apesar de ser formalmente instituições diferentes. E a outra coisa que ele permite é usar mesmo plataforma física. Então, agora, quando você entra no Bradesco, agora não, na época, nos anos 60, vamos dizer assim, você entra no Bradesco, você vai no Caixa, você está no banco comercial Bradesco. Se você vai na poupança, lá nas cadeiras do pessoal da poupança, lá nas mocinhas, os mocinhos da poupança, você vai lá, você vai estar no Bradesco cadeira de poupança, vai estar no outro CNPJ. Mas, de qualquer maneira, os caras estão operando já na mesma plataforma, estão ganhando em escala, etc. Isso, mais para frente, já nos anos 80, isso vai dar no banco múltiplo, que é a conglomeração, essa desregulação completa. mas a ideia aqui era montar o sistema financeiro, então segmentar, tinha também o subsegmento do mercado de capitais, o sistema acionar, de ações, etc., que também teve dificuldade para andar, apesar de uma série de incentivos que foram dados. então essa ideia em relação ao sistema financeiro, fazer essa segmentação, criar esses subsistemas, são vários deles, e tocar para frente. Então, a pergunta, deu certo, deu errado, se você olhar, a maior parte, uma boa parte dessas entidades funcionou bem, então se você olhar mais para frente, você vai ver que tem um aprofundamento financeiro no Brasil, o M2, M3, M4, vão crescer no Brasil ao longo, nos anos seguintes da reforma de 64. Então eu tenho, de fato, um aprofundamento financeiro, se forma um sistema financeiro no Brasil, que eu não tinha antes, que vai ajudar a financiar o governo, que vai ajudar a financiar o consumidor, que vai botar para frente uma parte do sistema de habitação, de financiamento imobiliário, etc. Agora, ele é completo, ele é tão aprofundado como no resto do mundo? Talvez não. Então, como eu disse, faltou a parte mais de mercado de capitais, bancos de investimentos, isso ficou um pouco a desejar. Mas, de qualquer maneira, há um crescimento. Então, é um pouco por aí e há essa mudança de perspectiva logo no começo. Logo, quatro, cinco anos depois, o Delfim já diminui um pouco essa questão da segmentação, e o problema todo dele era custo. Resolve, fala, vamos assumir um pouco mais de risco, mas vamos diminuir os custos, porque o grande problema do Delfim é juros. Juros no sentido, ele quer baixar juros, porque juros para ele é custo. Então, esse é o grande ponto do Delfim, um pouco diferente dos outros. Bom, então, isso em relação à reforma monetária e financeira. A reforma trabalhista, que o pessoal fala muito, no fundo, é a criação do FGTS. Esse é o grande elemento aqui. Agora, o interessante do criação do FGTS é que ele vem com relação a uma antiga lei que existia, que previa a estabilidade do sistema, do mercado de trabalho, público e privado. Então, o cara que estiver trabalhando, depois de dez anos, ele não pode ser mandado embora, a não ser por justa causa. Mas ele não pode ser mandado embora. Então, você tem o que o pessoal chama de um enrijecimento do sistema. Então, você não... E a cada ano que passava, do certo, do cara trabalhando, antes dos dez anos, você tinha, vamos dizer assim, que pagar indenizações para mandar embora de acordo com o ano que você trabalhava. Se você está trabalhando um ano na empresa, você paga um mês de indenização. Se você estiver trabalhando nove anos, você paga nove meses de indenização para o cara. E depois do décimo ano, você não pode mais mandar embora o cara. No mercado privado, isso. Então, isso era mal visto, dizendo que isso enrijecia muito o sistema. Isso, na verdade, enrijecia o sistema e dava muita... Principalmente o pessoal mais velho, no emprego, óbvio, certo? Mas isso também dava uma rotatividade talvez até excessiva quando você tem pouco tempo de emprego. Você evita o cara ter muito tempo para pagar muita indenização. Então, o pessoal quer limpar essa história. Então, a limpeza disso vai ser feita através do FGTS, da criação no fundo de garantia. Então, aqui no fundo vem substituir essa lei de estabilidade. você tem essa estabilidade que era dada para o cara depois de 10 anos e isso deixa de existir. Mas, se ele for mandar embora e ele tiver 10 anos de casa, ele pega um fundo, uma grana, vamos dizer assim, que é muito grande nesse FGTS. Então, qual que é a ideia do FGTS? Que o patrão, o empregador e o empregado depositam uma grana todo mês, e ao acontecer algum drama na vida do empregado, ele ser mandado embora, por exemplo, ou ele casar, que também é outro drama, você pode sacar o teu dinheiro que está nesse fundo de garantia. A conta, se você olhar, eu acho que, se não me engano, era 8%, 6%, que acho que 8,8 que se pagava ali. Quer dizer, depois de um ano de trabalho, depositando todo mês, você podia sacar um dinheiro que no fundo era maior, inclusive, do que a indenização que você tinha se você tivesse sido mandado embora depois de um ano. Então, a ideia é um pouco essa, de você substituir um pelo outro. Com a gigantesca vantagem na mão do governo, do governo ter um fundo de dinheiro, certo? A lei anterior podia até proteger o trabalhador, agora você diz para o trabalhador que ele não está mais protegido pela indenização ou por não poder mandar embora, mas se mandar embora ele não vai receber a indenização, mas vai poder sacar o dinheiro do FGTS que é bem razoável. E aí ele, tudo bem, certo? Mas para o governo, na verdade, se ninguém mandasse ninguém embora durante um tempo, e vamos lembrar que os anos seguintes são os anos do Milare, e o Milare é uma taxa de crescimento gigantesco e uma taxa de desemprego relativamente baixa, então o fundo de garantia começa a acumular muito dinheiro. Então é mais um fundo parafiscal do tipo das aposentadorias. Enquanto o pessoal ainda não se aposentou, estão botando dinheiro lá no fundo. Estão botando dinheiro lá no fundo. E esse fundo fica onde? Fica lá no BNDL, fica ali na caixa, fica no banco, fica não sei aonde. E o governo pode usar, no caso do FGTS, é o fundo principal para dar financiamento a toda a parte de saneamento, de habitação do país, quer dizer, vai ser usado para isso. Então a disputa, quem que gere, o fundo de garantia ao longo do tempo. Mas então é mais um fundo, vamos dizer assim, parafiscal que ajuda o financiamento das atividades que propostas pelo Estado. É a mesma coisa do PIS. O PIS é criado mais para frente, a gente acaba colocando tudo no mesmo saco, mas não é verdade. O PIS-PASEP é criado em 71. E o que tem o PIS? Qual é a história do PIS? A história do PIS é assim, até então você tinha uma lei que obrigava as empresas a repartir parte dos seus lucros com os empregados. e aí o governo chega e diz, olha, mas essa lei é muito injusta. Por quê? Porque você, vamos supor, tem duas empresas, a empresa A que recebe um monte de benefício do governo, benefício fiscal, creditício, etc., tem um baita lucro e os trabalhadores dessa empresa então vão repartir um dinheiro muito bom. Agora, os trabalhadores da outra empresa, da empresa B, que não tem esses benefícios todos do governo, tem um lucro pequenininho. E é injusto que os trabalhadores dessa segunda empresa recebam menos do que os da primeira, certo? Quer dizer, por outras razões. Então, a gente precisava igualar, vamos dizer assim, essa receita na mão dos trabalhadores e torná-la independente, vamos dizer assim, do lucro, do desempenho das empresas, principalmente quando esse desempenho é muito influenciado por políticas do tipo de taxas tributárias, essas coisas todas. Então, vamos fazer o seguinte, as empresas, elas pegam essa parte do lucro que elas em tese recebiam, no lugar de dar para os trabalhadores, ela dá para o governo. E o governo faz um fundo novo, que é o fundo do PIS, do PASEP, do FAT, que vai virar o FAT, e com base nesse coisa a gente cria algumas regras de saque do PIS, que estão aí agora todo dia ali na empresa, como é que você saca do dinheiro do PIS, e a gente dá o dinheiro para todo mundo. Durante muito tempo, o direito de saque que se teve no PIS era uma coisa ínfima, quer dizer, talvez para as pessoas mais pobres esse ínfimo não seja tão ínfimo, mas em geral o dinheiro do PIS que você podia sacar todo ano era pequeno, era muito grande. E o governo ia acumulando dinheiro nesse PIS, nesse FAT, que virou o Fundo de Apago do Trabalhador. Depois foi usado para financiar políticas de desemprego e tal, mas você tem aí todos os destinos do FAT que vai ser discutido. Mas, de novo, mais um fundo, um fundo que o governo pode usar, o FAT teve um tema de disputa enorme, se isso vai para a Caixa, se isso fica no fundo do BNDES, quem que vai usar para ser funding desses bancos e fazer as operações que esses bancos são obrigados a fazer para o governo, etc. Então, aqui na legislação trabalhista, você, com o intuito de resolver certas questões trabalhistas, no caso aqui era a crítica, que você tinha estabilidade de emprego no setor privado depois de 10 anos, você muda, cria um fundo, etc. É uma ideia, pode ser até interessante, mas é com certeza muito interessante para o ministro ali da fazenda do planejamento, mesma coisa em relação ao PIS. Então, isso por conta da reforma trabalhista. Ainda falando sobre reforma trabalhista, talvez você possa incluir na reforma a lei salarial, a lei salarial que a gente já comentou, a lei de greves, dependendo do autor, ele vai colocar essas coisas também aí. Mas há, efetivamente, no mercado do sistema trabalhista, não sei se é uma reforma, vamos dizer sim, mas há uma intervenção, por exemplo, bastante grande sobre os sindicatos, há uma dificuldade na operação dos próprios sindicatos com a lei de greves, a própria política salarial, ela tira muito do papel, do poder dos sindicatos, vamos dizer assim, da importância deles, inclusive. E, por fim, a gente tem a reforma do setor externo, que não sei se é exatamente uma reforma, mas é um conjunto de elementos aqui um pouco, que tem o objetivo de um lado, quer dizer, de aproximar o Brasil do exterior, tanto do ponto de vista financeiro, como de comércio, e tentar dar uma melhorada nas condições do balanço de pagamentos. por trás dessas mudanças também você tem, como eu disse, uma renegociação de dívida, que é relativamente bem sucedida durante esse governo, e o que você tem? Em relação ao comércio externo, quer dizer, você tem a criação de uma série de instrumentos que vão ser muito usados pelo Delfim, que são os instrumentos fiscais e creditícios, vamos dizer assim, para fomento das exportações, todo o sistema BFx, COFx, tudo ex, que é de incentivos de benefícios fiscais às exportações, carteira de crédito às exportações, então, a CACEC já existia, a CPA já existia também, quer dizer, e você coloca na mão dessas cargas novos instrumentos de incentivos às exportações, além de melhorar, organizar melhor esses órgãos que já existiam. Do ponto de vista das importações, o que você faz é, algumas pessoas têm uma certa abertura aqui, é uma abertura bem relativa, você tem alguma diminuição de tarifa e você tem alguma eliminação também de muitos daqueles mecanismos que tinham sido criados pelo JK lá atrás, e alguns a mais que foram criados durante o governo Goulart, que são limites quantitativos de importações, alguns desses entulhos de importações que dificultavam as importações de alguns setores. Então, isso foi visto como uma espécie de uma mini abertura, mas ela tem um alcance não tão alto assim como se imagina, mas efetivamente tem a eliminação de alguns desses limites que tinham sido impostos anteriormente, algumas tarifas caem também, mas não é, não diria que você tem um choque de tarifas para baixo, uma abertura comercial como vai ter no Collor, por exemplo. Aí é diferente, certo? Mas tem uma certa, facilita um pouco algumas importações de fato. Em relação ao câmbio, vamos dizer assim, durante a reforma do PAEG, muito pouca coisa do câmbio, o que você tem no câmbio é que você, você vai no mesmo sentido da 204, quando a gente tinha que falar da 204 do Jânio Quadros, olha, o Jânio Quadros unifica o câmbio. E eu tinha dito, mas ficou umas rebarbas ali para ajustar ainda, uma parte dessas rebarbas está sendo ajustada justamente aqui no PAEG. Tem algumas coisas, algum câmbio, alguns benefícios para o café, algumas taxas de câmbio diferentes, tal, essas coisas são modificadas, são limpas um pouco. Então, o segundo passo ainda do processo de unificação do sistema cambial, mas comparado com a 204, esse passo é muito menor, muito menos importante. O 204 é muito mais importante. Mas, de novo, você tem uma continuidade do processo de unificação do sistema cambial e tem uma medida mais importante que vai acontecer não é no PAEG, é já com o Delfim, que é a mudança aí sim do regime de câmbio. O regime de câmbio muda em 68 e você passa a adotar o regime de crowding peg, o câmbio fixo que se mexe, aqueles mini desvalorizações cambiais. Então, o câmbio é fixo, passa a ser fixo, mas a cada tempo ele é alterado, a taxa é alterada, ele é sempre fixo, mas, hoje ele é fixo a dois, daqui a uma semana ele está fixo em três, daqui a um mês ele está fixo em quatro. Ele sempre está fixo, mas você vai alterando a taxa de câmbio fixo, a gente chama isso, o Brasil se chama isso de mini desvalorizações cambiais, porque era sistemático a cada uma semana, 15 dias, depois, cada dois, três dias, depende aí do período. Então, você tem esse sistema de mini desvalorizações, aí precisa ver o que que essas mini desvalorizações, como é que elas funcionam, essas mini desvalorizações, se elas acompanham algum índice de preço, então, o que o Delfim vai fazer, é tentar fazer um sistema mini desvalorizações via PPC, via tentando paridade e poder de compra, tentando manter a paridade e poder de compra do câmbio brasileiro constante, isso vai ser feito. Isso, na verdade, então, não é no PAEG, é no Delfim, e é o que a gente chama de indexação do câmbio, na verdade, uma indexação do câmbio a cada período, o câmbio muda de valor, mais ou menos, acompanhando a inflação. Então, a gente chama de indexação do câmbio, com a indexação dos salários, que também acontece em 68 e 69, e é aí que a indexação se espalha pelo sistema todo. Isso em relação ao comércio. Em relação ao capital estrangeiro, além do acordo que você faz, a negociação, da dívida, renegocia a dívida, e faz um acordo de garantias para o capital estrangeiro, direito de que você não vai tomar o dinheiro dos caras, enfim, garante também que a lei de remessa de lucro vai ser mantida, enfim, tem uma série de garantias que você dá, mas o grosso aqui são as modificações na forma de você poder captar dinheiro. É a lei 4131, é a resolução 63 do Banco Central. Então, o que elas permitem? Elas permitem que as empresas e os bancos brasileiros captem recursos lá fora. A resolução 63 permite que os bancos brasileiros façam operações de captação no mercado internacional e repassem essas operações para as empresas brasileiras. A 4131 permite que as empresas brasileiras captem dinheiro diretamente lá fora. Então, são duas regras que facilitam, vamos dizer assim, que dão mais agilidade, vamos dizer assim, à entrada das empresas brasileiras no mercado financeiro internacional. A resolução 63 principalmente para os bancos fazerem essa intermediação, então, o Banco Brasileiro acessa o mercado internacional e repassa o dinheiro aqui. A 4131 também pode ser os bancos que vão lá pegar esse dinheiro, mas as empresas privadas diretamente também. Então, você tem aí uma série de normas de como são os procedimentos, mas você facilita. Praticamente todo o endividamento externo brasileiro que é feito durante o milagre é feito por essas duas resoluções, por essas duas regras. Então, toda a dívida brasileira, o crescimento da dívida brasileira durante o milagre é três quartos públicos, de empresas públicas, desculpa, três quartos privadas, ou até mais. uma boa parte da captação durante o milagre é feita por empresas privadas no Brasil e algumas via bancos associados, outras diretamente usando essas duas regras. Então, no fundo, ela facilita o acesso das empresas brasileiras à poupança internacional. Então, essas são as reformas do setor externo. Para a gente resumir, fazer um balanço dessas reformas todas, já estão aqui um pouco no fim, então, se você olhar, quer dizer, vou ressaltar aquilo que eu falei no início, uma boa parte dessas reformas, elas acabam aumentando, recompondo a capacidade do Estado brasileiro de fazer as intervenções. Ela amplia o financiamento do Estado com mais receita tributária, com esses fundos parafiscais que a gente falou agora, principalmente a VGTS durante o PAEG. Ele cria a operação de dívida pública interna que não existia praticamente. E você também, as empresas estatais podem usar as resoluções ali para captar dinheiro lá fora se quiser. Então, você tem aqui, está certo, quer dizer, um conjunto enorme de novos recursos à disposição do governo. Então, você não só aumentou o tanque, do certo, como encheu o tanque de dinheiro. E, com o Banco Central, com os incentivos fiscais, com todas essas reformas que foram feitas, também, você ampliou a capacidade de intervenção do Estado. Você criou mais instrumentos de intervenção, instrumentos fiscais de intervenção, instrumentos monetários, instrumentos creditícios de intervenção do governo no mercado diretamente. Então, é isso que eu estou, a gente está chamando de uma reestruturação do Estado do ponto de vista tanto financeiro como operacional. E esse Estado, então, é um elemento chave nessa história de desenvolvimentismo, do certo, então, recolhou a capacidade do Estado de gastar, de fazer política desenvolvimentista nesse período. Nesse aspecto, tem algumas coisas diferentes que não tinham e que vai ser muito usado. Por exemplo, na reforma do sistema financeiro, a questão das financeiras e do crédito ao consumidor, para muita gente, essa história das financeiras e do crédito ao consumidor é a base do milagre. O milagre são as casas Bahia. Então, o milagre, no fundo, é venda feita maluco de bens de consumo duráveis, automóveis e construção civil com as casas. E uma parte por trás disso está o financiamento. Financiamento ao consumidor para os automóveis, para os eletrodomésticos, etc., e financiamento imobiliário para as casas, BNH, etc. Então, você tem uma coisa nova que tem aqui nesse desenvolvimentismo brasileiro, vamos dizer assim, que é uma expansão de consumo. Uma expansão de consumo, a gente já destacou, essa estratégia de superar a estagnação que a gente tinha nos anos 60 com a expansão do consumo sem redistribuir dinheiro, mas dando crédito. Esse é o American Way of Life, a mesma coisa nos Estados Unidos nos anos 20. Exatamente a mesma coisa. uma outra diferença que é importante destacar que sai por trás dessas reformas, é os novos instrumentos que vão ser muito usados também para promover exportações. Então, exportações é um setor novo. Nessa questão da exposição do consumo, os setores são os mesmos. O que você fez é botar uma nova capacidade de consumo com crédito. Os setores exportadores, você tem vários setores exportadores novos, novos produtos agrícolas e produtos industriais que estão entrando em cena. Quer dizer, uma parte das exportações vai ser feita por multinacionais, é verdade, mas muitas multinacionais se valendo de benefícios fiscais criados nessas reformas. Então, você tem essa promoção das exportações que é um elemento importante e talvez isso seja uma diferença em relação ao desenvolvimentismo anterior. da mesma maneira que eu poderia dizer a promoção que vai ser feita lá na frente da agricultura. Então, você também, no fundo, quando você cria o seu financeiro, você já cria o seu sistema nacional de crédito rural que vai ser fundamental para a expansão, para a modernização agrícola, mas a gente vai falar disso lá mais para frente. E uma outra coisa que não é tão diferente, porque, na verdade, o Brasil já acessou o capital externo para fazer o seu desenvolvimento no JK via 113, via investimento estrangeiro direto, empréstimo intercompanhia dos anos 113, agora você tem, ali se tinha 113, agora você tem a 634131, certo? Quer dizer, você tem essa aproximação, essa reaproximação, talvez, do capital externo. Então, você reafirma, vamos dizer assim, um crescimento, um desenvolvimentismo com base na indústria, mas com base também no capital externo. Esse desenvolvimentismo associado ao capital externo, esse desenvolvimentismo entreguiça, se quiser, enfim, não nacionalista, vamos dizer assim. Então, o acordo com os Estados Unidos, com o sistema financeiro internacional e alguns itens da reforma, eles têm esse sentido. E da mesma maneira que a gente viu como o sistema tributário, essas reformas têm aí uma característica que aí talvez seja a principal diferença dessas reformas com as reformas do Trienal, por exemplo, que não foram para frente. Essas reformas têm um aspecto concentrador. A gente já viu isso na reforma tributária, o sistema, as políticas monetárias, vamos dizer assim, desculpa, as políticas salariais, pelo menos no curto prazo, nesse período em si, elas são de arrocho, salariais, os incentivos que existem em todos os setores, mesmo os creditícios, não é para pequena e média empresa, não é para empreendedorismo de universitário, nada disso, isso é para gente graúda, quer dizer, mercado de capitais, você tem muito incentivo fiscal também, não é para você operar na sua casa e aplicar na bolsa, quer dizer, essas reformas, junto com o próprio autoritarismo da política, com a lei de greves, essas coisas todas, demonstram um pouco o caráter concentrador, o caráter conservador e concentrador dessas reformas. Então, é um pouco o que esse balanço faz, acho que ela repõe o desenvolvimentismo em cena com algumas coisas novas, reestrutura a capacidade de Estado de promover esse desenvolvimentismo e tem um aspecto, vamos dizer assim, um viés, vamos dizer assim, concentrador, autoritário, conservador, nesse desenvolvimentismo. E, para pegar o Paire como um todo, ainda, além de reconstruir, então, o padrão de financiamento, essa capacidade de intervenção do Estado, a gente não pode esquecer a primeira parte da aula, que é a relação com a inflação, essa contenção do processo inflacionário de um jeito meio brasileiro de ser. Inflação contida em 10%, 20%, já com instrumentos de correção monetária acoplados e tal. Então, tem aí um elemento também que a gente, quando a gente fala só das reformas, a gente esquece essa parte da estabilização. E esse elemento aqui dá base para o novo ciclo de crescimento, que é o ciclo do milagre. Então, a próxima fase é o milagre, não vai dar tempo a gente entrar aqui, já são 10 horas, vou encerrar, então, a gente tem um texto famoso, do Veloso, do Jambiage, não tem mais alguém, são três ou quatro pessoas que fazem um teste, um cronométrico, tentando explicar o milagre. Eu já disse para eles que eles são pretenciosos para explicar o milagre, e eles colocam quatro elementos para explicar o milagre. O milagre, para eles, é basicamente as taxas de crescimento. A gente chama de milagre porque você tem um crescimento forte durante sete anos, em tese, sem inflação e sem problema de balas pagamentos. É em tese. Na próxima aula, a gente vê isso direito. Mas tem um crescimento de sete anos. E ele vai levantar três ou quatro razões. Então, as razões, engraçado que são razões muito próximas quando você discute com o governo Lula, por exemplo. O que explica o milagre? São as reformas do PAEG. Então, as reformas do PAEG dão um impulso para o novo ciclo. É o cenário internacional que é extremamente positivo? Ou é a mudança na política econômica promovida pelo Delfim? Se não me engano, são esses três elementos que eles testam. Pode ter um ou outro que eu tenho esquecido. E eles concluem que são as reformas. A principal explicação para o milagre são as reformas. Você tem os modelos um pouco... Como é o nome do... do cara? A la SACS? A la Rodrik, desculpa. Onde você tem esses movimentos reformistas fazendo um empuxo e eles... A economia muda de patamar, ela cresce e depois ela acaba voltando a um ritmo de crescimento normal. É um milagre essa mudança de patamar, um crescimento a partir de um ciclo reformista. Que alguns pretendem que também o governo Lula tem esse tipo de crescimento a partir das reformas do Fernando Henrique. Ou também o cenário internacional extremamente positivo, um milagre do governo Lula, ou a própria política do Lula. Então, esses três elementos estão sempre na discussão do milagre ou do milagrinho lá durante o governo Lula. Então, essa ideia de que o PAEG é base para um novo ciclo de crescimento, ele foi, de certa maneira, tentou ser comprovado empiricamente por esse texto, por esses autores, e é recorrente na prova da UPEC você associar os dois modelos, os dois momentos, tanto nas provas de falso verdadeiro como nas provas escritas. Mas eu vou deixar, então, como eu disse, um milagre para a gente fazer esse milagre na semana que vem, só, quer dizer, e a gente encerra por aqui, certo? Eu vou esperar um pouco vocês, se vocês tiverem alguma alguma pergunta, tal, mas já são no meu dez horas aqui, certo? certo? Se começar o milagre aqui, vocês vão dizer que, na verdade, não foi um milagre, foi um verdadeiro inferno, porque é muito tarde. Então, é melhor a gente deixar para a próxima aula. Tudo bem? Tudo bem? Muito obrigado, pessoal. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa? sem perguntas. Então, não sei se já acabou a novela. Fala, Antônio. Só um... Aí, no final do seu comentário, pensando na questão da prova, a parte descritiva da prova, se eu entendi, é uma sugestão, vamos dizer assim, dos três opções que poderiam sair, poderiam nos apostar nessa questão do PAEG influenciando o milagre. Isso. Esse texto do Vilela, do Jambiage, é Vilela, Jambiage e Veloso. André Vilela, Fábio Jambiage e Veloso saiu na RBE já faz um tempo. Ele tenta ver quais são esses três elementos com o mais importante, porque economista aqui não pode ter os três. O economista não é mineiro, nunca. Ele sempre tem que ter um. Então, o um dele é a reforma. As reformas do PAEG explicam o milagre. Eu, como sou, não sou mineiro, mas gosto muito de Minas, para mim, os três se explicam. Não tem, mas enfim. Então, o que eu estou chamando a atenção é que você tem muita questão que associa o milagre com o PAEG. Então, o milagre, o que tem do PAEG que vai ajudar o milagre? Então, você vai lá. O governo tem capacidade de gasto, as empresas, o mercado consumidor cresce, se expande. O sistema de construção civil tem o dinheiro do FFH, tanto na construção civil no sentido de casas, como na parte, vamos dizer, esse meio de saneamento, de obras desse tipo, que também vem do FFH. E você vai colocando outras coisas por aí, então isso é uma coisa que cai na prova e se perguntar vocês podem usar. Agora, o milagre também, o setor estelar não era ótimo na época, quer dizer, e eu costumo dizer que o milagre é o seguinte, o PAEG, ele constrói a Ferrari, quer dizer, aí acharam o Schumacher, agora é o Hamilton, mas enfim, na minha época era o Schumacher, botaram o Schumacher lá, que é o Delfim, que sabe operar aqueles botões até a alma, certo? Só que o Delfim odeia pistas, pistas molhadas, quer dizer, e não choveu, né? Esse é o milagre, quer dizer, um baita carro, na mão de um piloto que soube operar num cenário super positivo, né? Então, mercado internacional com dinheiro barato e crescendo, um cara que mudou a política econômica, apertou os botões para andar, não tinha que conter demanda, simplesmente acelerou o carro e um carro novo, um novo, com bons pneus, etc. Dá para entender no PAEG a formação das condições para o tripé, tripé estatal, participado e capital externo, que vai influenciar o milagre. É, principalmente o Estado, eu acho, o Estado é o mais importante, no meu entender, porque é a grana que eles passam a ter, é impressionante, você imagina que em cinco anos você aumentou 10% do PIB na mão do governo, você sai de uma arrecadação de 15% para 25%. Então, o PAEG tem esse aspecto de formar o tripé, de estruturar o tripé. De reestruturar o tripé, exatamente, exatamente. Tá. Ok, professor, obrigado. Ok, obrigado, Tânio. Para vocês todos aí, então, um abraço, cuidem-se até sexta-feira que vem. Você vai falar com a vida, Lucas? Não, só queria comentar que o mineiro eu fiquei um pouco ofendido, mas tudo bem. Desculpa, Lucas, mas eu acho que os mineiros estão mais certos que os economistas estão certos. Tô brincando, mas eu queria só confirmar uma coisa. O BNDE, de quando mesmo? O BNDE, ele é criado pelo Getúlio Vargas em 53, 52 e 53. Ah. O que tem no BNDE aqui, no Coisa, é nova fonte, novas fontes. Ele vai ter, acho que uma parte do FGTS fica na mão dele. Entendi. Eu acho que eu tinha na minha cabeça que era 64, mas eu acho que aí o Banco Central é o Banco Central, 64. Não tem BNDE 52 ou 53, se não me engano. 53, posso, tá errado. Certo. Obrigado. Essa é uma pergunta importante, porque adoro essas perguntinhas chatas. De data, né? Obrigado, viu? Boa noite. Boa noite. Isso, até mais. Boa noite. 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 Obrigado.